Olá, tudo bem? O CONTRAN publicou 18 portarias prorrogando por tempo indeterminado diversos prazos para 18 estados diferentes, beleza? É isso que a gente vai falar na videoaula de hoje. Então, se você faz parte desses 18 estados, já deixa o like, assista essa videoaula até o final e compartilha aí, porque esse vídeo dá bastante visualização, eu continuo fazendo mais vídeos relacionados a isso. Então, lá em fevereiro, começo de março, o CONTRAN publicou 3 portarias, o Acre, o Amazonas e o Ceará. Depois, no mês de março, dia 24 de março, o CONTRAN publicou mais 7 portarias, o Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Ontem eu gravei uma videoaula falando sobre a portaria 208 do estado de São Paulo e muitas pessoas que seguem o meu canal, que não é do estado de São Paulo, todas essas 10 estados aqui, né? Pediu pra mim também estar fazendo videoaula e eu fiz de maneira breve, rápida e sucinta, esse vídeo aqui vai dar uns 6 minutos mais ou menos e eu vou mostrar pra vocês a prorrogação de cada estado desse que está aqui. E hoje, dia 26, galera, o CONTRAN publicou mais 8 portarias, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Espírito Santo, Pará e Rio Grande do Sul. Então, total é de 18 portarias pra todos esses estados. Então, se você faz parte de algum estado desse aí, já deixa o like, se inscreve e compartilha, beleza? E, provavelmente, se você não é de algum estado que não esteja constando aqui, com certeza o CONTRAN vai emitir mais portarias. Então, já se inscreva no meu canal pra ficar por dentro. Então, fica prorrogado por tempo indeterminado a data final para apresentação de defesa prévia e de indicação de condutor e frator encerradas para as notificações de atuação já enviadas. Fica prorrogado por tempo indeterminado a data final para apresentação do recurso para notificação de penalidade expedida. Fica prorrogado por tempo indeterminado a data final para apresentação do recurso em processo de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. Fica prorrogado por tempo indeterminado o prazo para renovação da CNH, ACC, vencidas e convencimento a partir da data desta publicação. Fica prorrogado por tempo indeterminado o prazo de validade da ACC, da PPD, da CNH, vencidas e convencimento a partir da data da publicação da portaria para fins de fiscalização. Então, você que está aí com a habilitação vencida, houve uma prorrogação muito importante para a maioria de vocês. O prazo fica prorrogado por tempo indeterminado o prazo para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos. Não é para veículo já registrado e emplacado. Esse licenciamento é para veículos novos que foi prorrogado. E fica prorrogado por tempo indeterminado o prazo para o proprietário adotar providências necessárias à efetivação da transferência de propriedade de veículos adquiridos. Eu estou usando como fonte aqui uma portaria do CONTRAN, as 18 portarias do CONTRAN, certo? E também o formativo do Comando da Polícia Rodoviária Militar do Estado de São Paulo, beleza? Bora lá, galera! Olha, eu vou mostrar para vocês aqui as particularidades de 10 estados. Então, conforme você for vendo aí o do seu estado, você tira um print e daí você vai ter acesso a todas as datas, beleza? Então, o Ceará está com o prazo suspenso a partir de... Tira um print aí. Porque as portarias, elas são bem semelhantes, tá, pessoal? Se você é do estado do Acre, tira um print aí. Então, as portarias são bem semelhantes, mas algumas delas mudam algumas datas. Então, houve a necessidade de eu estar vindo aqui trazer para vocês a de cada estado, beleza? Amazonas, se você é da Amazonas, tira um print aí. Então, não é tempo, pessoal. Depois você volta. Eu quero fazer uma aula rapidinho, sem enrolação. Se você é da Bahia, pode tirar um print. Porque as datas mudam de estado para estado, beleza? Então, não é um padrão exatamente igual. Se você é da Lagoas, tira um print aí. Se você é do Rio Grande do Norte, pode tirar um print. Rio Grande do Norte, prazo suspenso a partir de... Galera, por favor, digita aí nos comentários de qual estado você é. Só para eu saber de onde vocês estão assistindo essa videoaula. E para fazer mais videoaula para quem é mais inscrito no meu canal, beleza? Pernambuco, tira um print aí. Ó, deixa aquele like para o Rafael, compartilha, por favor. Goiás. Tira um print aí. Distrito Federal. Pode tirar uma fotinho também. Olha, pessoal, tudo mastigadinho para vocês. A fonte que eu utilizei está aqui no rodapé, tá bom? Mesmo utilizando fontes aí confiáveis, eu dei o trabalho para fazer essa videoaula. São Paulo. Aí, ó. Tem bastante seguidor de São Paulo. E os prazos aí, galera. Ó, que eu comentei ontem, né? A portaria 208 com vocês. E agora, em formato de tabelinha assim, né? Fica mais organizadinho, certo? Galera, essas são as 10 portarias que foram publicadas até o dia 24 de março. As portarias que foram publicadas hoje, dia 26 de março, eu vou estar lendo ela com cuidado, vou estar lendo ela com atenção e montando para vocês também as tabelinhas para esses 10 estados, tá bom? Então, se você for de algum desses estados, deixe nos comentários o que eu vou fazer para vocês também, beleza? Seguinte, galera. Esse vídeo vai ao ar amanhã cedo, dia 27 de março. Então, amanhã é meu aniversário, beleza? Então, amanhã eu vou passar um tempo com a minha esposa, com as minhas duas filhas, beleza? Não vou fazer aglomeração por causa da pandemia, mas vou curtir minha família aqui, porque, ó, para você ver o horário que eu estou gravando videoaula aqui, eles estão lá me esperando, né, para a gente descansar. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Quer receber essas aulas no seu celular? Essas e outras aulas no seu celular, meu WhatsApp está aqui, ó. Só salvar meu WhatsApp. Na descrição do vídeo, pessoal, eu vou deixar as 18 portarias para vocês. Está acessando, beleza? Então, na descrição do vídeo está as 18 portarias, está o link do meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp está aqui, e me siga nas redes sociais. Instagram, Telegram, Facebook e, principalmente, o YouTube, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!